Junto agora aqui um pouquinho, mesmo com a pandemia, a indústria do Paraná registrou o melhor resultado dos últimos 10 anos. Você vai conferir aqui no nosso telão, porque no ano passado o crescimento foi de 9% e ficou atrás apenas de Santa Catarina e Minas Gerais. O desempenho só não superou o índice de 2011, quando chegou a 11,2%. Os setores que mais contribuíram foram os de máquinas e equipamentos, como a gente vê aqui, com alta de quase 50%, seguido por automotivo, madeira, produtos de metal. Já o setor que teve um destaque negativo nessa lista aqui é o de alimentos com uma queda de 6%. E a gente vai falar agora, peço para que você venha comigo até o nosso púlpito do RIC Notícias, sobre essa pesquisa que nós lançamos para você aí. Se você é a favor ou contra o passaporte da vacina, muita gente votando no nosso Instagram, arroba RIC Notícias, é só procurar lá e participar com a gente. Neste momento, bastante gente votando, 38% de quem participa da nossa enquete é a favor do passaporte da vacina. Já 62% votaram contra o passaporte da vacina aqui no nosso estado. Tem algumas participações aqui também no nosso Instagram, arroba RIC Notícias. Vamos aqui para o Flávia Gaspar, dizendo pelo direito de liberdade. Ela é contra, sou totalmente contra também a Sirlene Oliveira e várias pessoas participando e comentando aqui com a gente. Você pode fazer o mesmo no nosso arroba RIC Notícias no Instagram. Estou esperando a sua participação. E é assim que nós terminamos com a sua participação. RIC Notícias de hoje, amanhã tem mais. Fique agora com o Jornal da Record, as notícias do Brasil e do mundo. Boa noite para você. Até lá.